Eu também participei, muitas vezes, do Coral de Santa Cecília. Na época, a sua grande condição era muito adiada. Que coral aqui, apenas 40 anos, como um coral de Santa Cecília? O teu pai tocou também. Inclusive, nós esquecemos a memória, que a gente, São Pedro, era brilhante. Domou uma mascadora, só de uma leitura, com o livro de São Paulo, e conhecemos quem foi esse livro. E, portanto, era preciosa também ser o livro do Maestro Lúcio. E, assim, o livro, então, era agradecer as antigas culturas, o livro de todas as partes. Todos vocês se acreditam. Certamente, Maria, sempre assim, quando especial, as nações, as novidades. Todas as pessoas, primeiro que nós, não quero ouvir, mas sim, as nações, as novidades. Eu acredito que a memória do Maestro Lúcio ensina, como tem muitas personagens, no município, da paróquia, que, quer seja, o âmbito religioso, o âmbito culturado, o âmbito histórico, não deve ser esquecida jamais. Porque essas pessoas fizeram a história. E a própria história, para as gerações culturas, não quer acabar. E, portanto, quem foi esse, quem foi, quem foi, quem foi o nome, quem foi Júlio Lúcio? Quem foi Maria? É, parei assim, não. Quem foi o Patecento? Quem foi, quem foi o primeiro livro, o Patecino? O Patecino? O Patecino? O Patecino será um. O Maglio do Império? Pouco. Um, não terá mais, nem antes da Negra Vista, e depois, antes da Negra Vista. E depois, antes da Negra Vista, ele foi Salva Acosta. Aí tem muito boas de história. E onde os homens com as gravidades? Então, eu quero esse prazer para vocês. e agora a missa foi um pouco demorada porque em cidadão e pessoas com esse arte, eu vou fazer as coisas escondidas para mim pessoalmente Maria Giscina uma pedra preciosa jamais eu esquecerei dentro do mundo já tem a mesma missa que é só fazer esse pedido para vocês e vocês todos tem que nos imparar tem que nos suar a noite e que em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe, aleluia 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 Sebastião Rosa também está cristão muito bem é só cristão para você Sebastião Rosa ai que me ama eu sou desesperado porque não dá para a gente fazer mais tempo cantando pra gente canto final não é isso como você é isso não canto canto final já não é isso você é isso eu sou desesperado eu sou desesperado eu sinto eu sou desesperado Amém. 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 Amém.